O programa de microcrédito orientado é dirigido a empreendedores individuais ou microempresas com faturamento anual de até 120 mil reais. O objetivo é promover a inclusão financeira deste setor. Será apresentado o vídeo sobre os benefícios da expansão do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Tenho um sonho grande. Eu tenho um sonho grande que vou realizar. O brasileiro sabe bem o que precisa fazer para crescer e se desenvolver. É um povo criativo e empreendedor por natureza. Se tem alguém que merece crédito, é o brasileiro. A gente trabalhando sem nenhuma ajuda, a gente não pode prosseguir, né? Mas se alguém vem nos dar a mão, nos dar uma força, a gente já vai mais em frente. Pensando nisso, o governo federal aprimorou o Programa Nacional de Microcrédito para que os pequenos empreendedores possam ampliar seus negócios aproveitando essa grande oportunidade. E em parceria com os bancos públicos federais, está lançando o Crescer. Uma linha de crédito sem burocracia, com mais recursos e com juros muito menores. Ideal para quem quer abrir ou ampliar seu negócio. Com o Crescer, cada vez mais brasileiros poderão aumentar sua renda, gerar emprego e ter uma vida melhor. Ele é produtivo porque, ao facilitar o crédito, o Brasil inteiro produz mais e melhor e cresce junto com o empreendedor. É orientado porque o empreendedor conta com o apoio de um profissional capacitado que vai até ele, analisa a sua situação e o ajuda a encontrar a melhor maneira de utilizar os recursos. Para quem tem um negócio informal, o Crescer é uma oportunidade a mais de colocar a vida em dia e ter o apoio que faltava para entrar na economia formal, conquistando benefícios sociais como aposentadoria, auxílio maternidade e assim garantir um futuro melhor para toda a família. Hoje, com o meu trabalho, eu consigo gerar uma renda de salário mínimo, algumas vezes até mais, e isso tem me facilitado na minha vida pessoal e profissional. Eu consegui, de pouco a pouco, aumentar meu comércio. Para os empreendedores individuais já formalizados, é crédito simplificado para crescer nos negócios. Já para as microempresas, é a chance de aumentar ainda mais a produtividade, pagando menos por capital de giro e de investimento. O Crescer é bem mais que crédito. É mais oportunidade, emprego e renda para todos os brasileiros. E assim, todo mundo ganha. O comércio aumenta as vendas, as fábricas produzem mais, a economia se mantém aquecida e o país inteiro cresce. O Brasil está em boas mãos, nas mãos do povo brasileiro. Ouviremos a seguir as palavras do ministro da Fazenda, Guido Mantega. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a cara presidenta Dilma Rousseff, a ministra Gleici Hoffmann, o ministro Carlos Lupe, Tereza Campelo, a empresária Isabel Cândido. Quero cumprimentar colegas e colegas de ministério, senadores, deputados, parlamentares, de modo geral, conselheiros, trabalhadores, empresários e demais convidados presentes. Eu vou apresentar o programa Crescer, que é o novo programa nacional de microcrédito. O Brasil sempre foi um país com escassez de crédito. Até o passado recente, havia muito pouco crédito disponível no Brasil para as atividades econômicas. Porém, nos últimos anos, nós expandimos muito o crédito. De 2003 até esta data, o crédito do Sistema Financeiro Nacional passou de 420 bilhões de reais para 1 trilhão, 850 bilhões de reais, agora medidos em julho. Além disto, também houve uma forte bancarização da população de baixa renda. Havia muitas famílias, muitas pessoas que nunca tinham tido oportunidade de entrar em uma agência bancária. Talvez tivessem até entrado na agência bancária para pagar alguma conta, mas não para ter algum benefício ou algum crédito. Isto mudou bastante. Nós podemos ver, passando adiante, o volume, o aumento do crédito no país, no gráfico, fica mais eloquente essa elevação, como foi forte, do crédito de modo geral. E passando adiante, nós podemos ver o número de pessoas bancarizadas. Eram 84 milhões em 2005 e agora são 118 milhões de pessoas bancarizadas. Ou seja, são 35 milhões de pessoas bancarizadas no período mais recente. Certamente são famílias de baixa renda, porque as de alta renda já estavam bancarizadas há muito tempo. Nós criamos uma nova modalidade de crédito, o crédito consignado, que tornou-se muito importante na economia brasileira e hoje já representa cerca de 60% de todo o crédito pessoal da economia. Portanto, já é uma modalidade predominante. E essa modalidade serviu também para baixar as taxas de juros, que para o crédito pessoal sempre foram extraordinariamente elevadas no país. Mas, apesar de tudo isto, ainda há muita coisa por fazer em matéria de bancarização, em matéria de crédito. Principalmente os segmentos mais pobres da população ainda não têm acesso a este crédito. Ainda precisam ter acesso a esse crédito. Ali está o crédito consignado, o volume extraordinário para um programa que começou em 2004. São 150 bilhões de reais de crédito existentes para o crédito consignado. Passamos adiante. Bom, hoje nós estamos apresentando o programa Crescer. O programa Crescer é um programa nacional de microcrédito que vai estimular a inclusão produtiva do brasileiro de baixa renda. O Crescer vai dar mais recursos, um volume maior de crédito, com uma taxa de juros menor, a menor do mercado. O presidente da FEBRABAN está me olhando um pouco torto ali, mas é isso mesmo que vai acontecer, é com taxas de juros as menores do mercado. Passamos adiante. Bom, o objetivo desse programa é elevar o padrão de vida da população mais pobre e gerar empregos ainda nesse segmento da população. É uma população que, se tiver acesso a um pequeno volume de crédito, é uma costureira que vai poder comprar uma máquina de costura e vai ampliar a sua renda. É o pipoqueiro que compra um novo carrinho de pipoca. É a confeiteira que vai, como foi visto no filme, triplicar a produção de doces e, portanto, talvez aumentar significativamente a sua renda. Dessa maneira, nós vamos estar dando a oportunidade de realização de novos negócios para esses segmentos da população, estimulando o empreendedorismo. Certamente, essas pessoas vão também ser estimuladas a abrir uma conta bancária, portanto, vai haver um aumento da bancarização. É importante notar que esse programa, ele pode fornecer a porta de saída aos vários programas do Brasil sem miséria, que é aquele que assiste os segmentos realmente mais pobres da população. Eles terão um aumento da renda e, portanto, sairão do programa numa situação social melhor. Passa adiante. Esse gráfico, ele sintetiza um pouco as funções do novo programa. Recentemente, nós lançamos o microempreendedor individual, que hoje já está na casa de um milhão e meio de microempreendedores. Nós desoneramos este programa, nós ampliamos o raio de ação dele de R$ 36 mil de faturamento anual para R$ 60 mil de faturamento anual, portanto, mais microempreendedores estarão entrando no sistema e estarão se formalizando. Agora, esse microempreendedor, ele precisa de crédito para poder progredir. Se ele tiver um crédito disponível com as taxas que eu vou mencionar mais adiante, ele poderá realizar uma produção, aumentar o seu negócio, consolidar o microempreendimento com o crédito barato, com mais recursos e menos juros. Esse programa, inicialmente, ele será bancado pelos bancos públicos, o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o BASA. Porém, ele poderá ser utilizado também pelos bancos privados, aliás, eu espero que os bancos privados também participem desse programa, de modo que ele seja ainda mais amplo daquele que nós estamos colocando aqui. E o Tesouro Nacional vai complementar os recursos, porque as taxas serão muito baixas, então, é o que se chama de equalização de taxa. O Tesouro paga uma parte da taxa, de modo que ela fique mais baixa para o tomador do crédito. Passamos adiante, tudo isso para levar a uma inclusão produtiva, é o centro, é o objetivo principal. Bom, o que é o microcrédito produtivo? É o crédito para o empreendedor com renda bruta anual até R$ 120 mil. Pode ser usado por pessoa física, por empreendedor individual ou por microempresa. E as operações de crédito vão até R$ 15 mil. O prazo médio, em se tratando de capital de giro, é até seis meses, e o prazo médio para o investimento é de 24 meses. Passamos adiante. Bom, quem são os beneficiários desse programa? Toda essa lista de atividades que está aí colocada no slide. Nós temos desde banca de jornaleiros, comércio de livros, bares, mercearias, padarias, borracheiros, funileiros, eletricistas, cabeleireiros, manicure, camelôs, ambulantes, chaveiros, sapateiros, serralheiros. São milhares de atividades que nós todos conhecemos, porque nós usamos essas atividades, e elas estão espalhadas pelos centros urbanos e rurais. Comércio de roupas, de produtos de limpeza, doces e salgados. Passamos adiante. Então, ele tem uma vantagem em relação à modalidade tradicional de crédito. Ele é um crédito com assistência técnica, ou seja, as instituições financeiras, elas estarão acompanhando, tendo um relacionamento direto com o tomador do crédito. Não é só na hora que o cidadão vai lá e saca o dinheiro no caixa, mas ele será acompanhado por funcionários dos bancos que vão conhecer a atividade econômica e vão poder dar sugestões e orientações para que o negócio possa ser melhor definido. Isto ajuda a que o negócio tenha sucesso, tenha mais sucesso com essa orientação. Então, o atendimento será dado por pessoas treinadas, os bancos já estão treinando, o Banco do Nordeste é o pioneiro, já tem gente treinada, os demais bancos já estão treinando funcionários para darem essa orientação, e o contato com o tomador será permanente, de modo que ele sempre terá uma orientação e um acompanhamento para que o seu negócio dê certo. Vai ser feita a avaliação e vai ser verificada a capacidade de endividamento. Mas a grande novidade aqui é que o tomador não precisará apresentar garantias. Então, não são exigidas garantias, seguro de crédito ou coisas semelhantes, sem burocracia, porque senão, nós já sabemos, com toda essa burocracia o crédito não sai. Desta maneira, de fato, o crédito estará sendo facilitado para esse segmento. Passa adiante. Qual é o volume de recursos que vai contar esse programa? Nós estaremos, num primeiro momento, disponibilizando 2% do depósito compulsório à vista, que hoje representa 157 bilhões de reais, isso varia de dia para dia, e nós vamos designar 2% desses depósitos, que corresponde hoje a 3 bilhões e 150 milhões. É claro que, uma vez utilizado esse recurso, nós poderemos colocar um percentual maior do compulsório de depósito à vista para que ele possa ser emprestado no microcrédito. Passamos adiante. No programa já existente, que é mais modesto do que esse que estamos lançando, nós notamos que a maioria dos tomadores são as mulheres. 64% das tomadoras são as mulheres, o que mostra que as mulheres, definitivamente, já estão à frente dos homens, inclusive nos pequenos negócios. A gente que se cuide. Passa adiante. O principal usuário desse programa é o produtor informal. E, portanto, como ele é informal, ele tem dificuldade de obter crédito hoje em uma modalidade normal. Os bancos relutam em dar crédito para esse segmento. No entanto, ao ter acesso a este crédito, ele pode se tornar um microempreendedor individual, de modo que, certamente, a próxima vez que nós mostrarmos esse quadro, ele será diferente, porque o nível de informalidade vai cair e de formalidade vai aumentar bastante. Vamos adiante. Os setores que mais utilizam são o setor de comércio, 90% é comércio, e quase 8% é serviços, depois temos um pouco de indústria e agricultura. Passamos adiante. A demanda maior é por capital de giro. Capital de giro, que é o que falta para esses pequenos produtores, para comprarem matérias-primas, alguns instrumentos de produção, portanto, 92% tem sido de capital de giro. Vamos adiante. Bom, agora, a grande novidade. Em primeiro lugar, nós estamos convertendo a carteira de crédito, microcrédito que existe hoje, que é direcionada para o consumo, mesmo porque já existem várias linhas de crédito financiando o consumo, será transformada em linhas de crédito produtivo, ou capital de giro, ou para investimento. Portanto, há uma mudança qualitativa nesse programa, de modo a estimular a produção, e menos o consumo. Agora, as taxas de juros a serem praticadas vão mudar radicalmente. As taxas praticadas hoje são de 4%, 5% ao mês, para quem consegue, porque a maioria não consegue obter o microcrédito, 4% ou 5%, e elas cairão para 8% ao ano. É bom frisar que 8% ao ano será a taxa de juros desse sistema. Portanto, uma redução de 86% na taxa de juros, tornando o crédito absolutamente apetecível, atraente para esses segmentos de baixa renda. Passamos adiante, e a taxa de abertura de crédito, que é hoje de 3%, vai passar para 1%. Portanto, custo total, 8 mais 1, 9, custo final, sem nenhum adicional para o tomador do microcrédito. Realmente, condições... Condições excepcionais. E, portanto, o custo para... As metas estabelecidas para esse microcrédito são em 2011, porque ainda que nós temos apenas um semestre pela frente, ou menos de um semestre pela frente, é atingir 734 mil novos clientes em 2011. Em 2012, 2,2 milhões de novos clientes deverão ser incorporados pelos bancos. E, finalmente, em 2013, 3,4 milhões de novos clientes, só na rede pública. Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Barça e Caixa Econômica Federal. Sem contar aquilo que poderá ser incorporado pelo setor privado. Passamos adiante para ver, em valores, o que nós esperamos. É, em 2011, uma liberação de 654 milhões de reais. Em 2012, 1,7 bilhão de reais. E, em 2013, 2,9 bilhões de reais. Podiam ter posto ali 3 bilhões de reais, o que já é uma cifra respeitável. Então, nós estamos saindo de cifras, de alguns milhões para bilhões, o que é um grande salto de qualidade dos programas de microcrédito em relação àquilo que existe hoje no país. Passa adiante. O custo para o Tesouro Nacional, que vai fazer uma complementação das taxas para poder cobrar 8%. O Tesouro vai pagar a diferença do custo. E também, um custo alto, é o custo de monitoramento, de acompanhamento do usuário. Isso significa equipes especializadas que vão fazer isso. Tem um custo. É de 50 milhões em 2011, 310 milhões em 2012, e 483 em 2013. Portanto, nós podemos, para concluir, dizer que, passa adiante, o operador hoje está um pouquinho lerdo, porque ele passou a noite trabalhando na elaboração do programa, então, ele não acordou direito. e eu contando dinheiro. Esse programa, sem dúvida, com esse programa, estamos dando um passo decisivo para a democratização do crédito no Brasil. Muito obrigado. Nesse momento, ouviremos as palavras da empresária Isabel Cândido, beneficiária do Programa Nacional de Microcrédito. Boa tarde. A todos presentes, em especial, a nossa presidenta, e se tratando de uma mulher, como ele mencionou agora, as mulheres tomando posse, começando por a primeira presidente do Brasil, eu me incluo como empreendedora e empresária, ajudada diretamente pelo Banco do Nordeste, do Crédio Amigo. Olha, meu senhor, tem um torcida, para você ver que não é fantoce, né? Então, eu queria, assim, de momento, eu vim de um interiorzinho do estado do Ceará, e bem jovem, eu vou contar, assim, só por alto, a minha história, para que sirva para a doutora, presidenta Dilma, apoiar mais ainda o que ele acabou de falar. É uma maneira, porque eu saí do meu interior à procura de melhorar de vida. Bem jovem, já tinha o problema de deficiência, deficiência, tinha aquela discriminação, de ser aceito no comércio do mercado, na parte do emprego, mas eu não me deixava me abater, por isso, não. Nunca me deixei me abater pela deficiência, pelo contrário, a deficiência, para mim, era um ponto de estratégia. Eu me embaseava, assim, ah, eu não tenho deficiência. Se eu tenho o crânio, ou mal, se eu sei trabalhar, então, por que eu vou deixar me abater por uma deficiência física, principalmente, que era nos membros inferiores? Então, vim para a Fortaleza, batalhei o emprego, trabalhei, sou formada em pedagogia. Lecionei quatro anos. Mas, a gente nunca se contenta com aquilo, com pouco, com pouco. a gente está querendo sempre mais. Então, eu me aventurei a fazer um curso de cobradora de ônibus. E fui, como fui escolhida para vir aqui representar o pessoal do Banco do Nordeste como empresária, fui também escolhida pela empresa, pelo desafio, a primeira mulher que entrou na empresa, trabalhando, na empresa, não é lá, não será, na empresa, como mulher, como cobradora, foi a Isabel. Entendeu? Então, daí, já comecei a criar alma nova. Comecei a trabalhar, saí da parte de lecionar, comecei a trabalhar como cobradora, sempre achando no meio dos cobradores, como cobradores, amizades novas, amizades novas, porque o trabalho de um cobrador não é aquela coisa rotineira. Todo dia você tem algo diferente. É um assalto, é um passageiro que chega e diz, pelo amor de Deus, eu não tenho uma passagem, e a gente deixa passar e tira do bolso da gente. Não é fácil. A vida de cobrador, senhores, eu estou brincando aqui, mas é uma brincadeira real, real, é real, é realidade. Bem, aí, dentre esse trabalho, eu conheci um dos meus passageiros fiéis, os meus, era horário certo. Então, ele comentando sobre o crédito amigo do Banco do Nordeste. Ele começou conversando com um colega ao lado. Daí, eu escutando, prestando mais, eu acho que passei mais troco errado do que eu, porque eu estava interessada na conversa do Banco do Nordeste, que arranjava dinheiro para a gente começar a ampliar, porque eu já tinha uma pequena venda, eu já comecei assim, o vende cosméticos, então, eu queria ampliar. Então, nesse momento em que ele conversava com um colega, eu estava ali passando o troco, mas estava ligado na conversa. Daí, quando terminei que vazio lá, eu falei, ei, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que a gente faz para chegar até esse banco? O que é que a gente se necessite? Ele me passou o telefone. O telefone, só o telefone. Então, eu liguei, cheguei em casa, conversei o pessoal lá de casa, expliquei as razões, aí só, olha, você não vai se meter. Eu digo, não, eu vou conversar, vou ligar, vou ligar, me interessou a conversa, me interessou. Olha, você presta, vou ligar. No outro dia, antes de sair para o trabalho, eu fiz a ligação. Eu liguei, falei diretamente com uma consultora de crédito do Banco do Nordeste. Consultora de crédito. Nesse dia, eu faltei ao trabalho porque a consultora disse, eu posso ir aí agora. Eu digo, pois vem que eu estou te esperando. Quer dizer, as chances, elas vêm até a gente, mas muitas vezes a gente deixa escapar. Quer dizer, eu talvez tenha perdido alguns trocados no passado troco, mas ganhei naquela frequência daquela conversa a inquietação de pegar o que era aquilo lá. Então, gente, hoje, eu trabalhava, eu ganhava o meu salário digno, agradecia a Deus todos os dias quando chegava em casa, mas eu queria sempre mais. Quem não quer? Quem é que não quer sair de um trabalho de risco como é um trabalho de cobrador de coletivo? Quem? mas eu saí do trabalho do coletivo não foi diretamente por vontade, é que eu me acidentei, tive uma queda, tive que colocar uma prótese no fêmur, aí, daí, o médico começou a tentar me restaurar, e não deu certo. ele disse, olha, dona Isabel, a gente vai ter que lhe encostar. Ela disse, para mim, para mim, que trabalhava desde os 17 anos que eu trabalho, então, para mim, foi um choque. Quando ele disse, você não vai mais poder trabalhar, mas, alegrou-me da conversa que eu tive com a minha consultora do Banco do Nordeste. Não desanimei por isso. Bom, ele está dizendo que eu não vou poder mais trabalhar, mas, com certeza, no ramo em que eu estava trabalhando, mas eu já estava com o crédito amigo do Banco do Nordeste me apoiando. Por quê? Porque eu já tinha entrado no Banco do Nordeste, tinha feito o primeiro empréstimo no valor de 250 reais, presta atenção, 250 reais. Para quê? Para a gente começar a botar um pequeno estoque, porque os meus passageiros sempre dizem, cobradora, tu tens assim, assim na revista? Eu digo, tenho, eu tenho no estoque. Aí, depois de 3 da manhã, que não é morar, a gente pega. Então, eu já tinha os contatos. Hoje, hoje, somando a minha, os poucos fiados que eu tenho com os meus depósitos, eu tenho para mais de 25 mil, graças ao Banco do Nordeste, e o apoio direcionado que ele me deu. É porque o banco, é assim, eu acreditei e gostei, porque o banco não me deu só o apoio financeiro, ele me deu o apoio que realmente eu precisava, apoio financeiro e o apoio empreendedor, que é ensinar como movimentar aquele dinheiro, como você fazer. E isso, para mim, foi o mais importante. Hoje, eu conto vitórias, sou uma empresária, eu acredito em mim, eu acredito em mim, e depositei, depois de mim, a confiança no banco do Nordeste, o crédito é meu. Viu? Pois é. Bom, olha, depois que eu já fiz essa parte, assim, de, eu já consegui manter minhas filhas numa escola de qualidade, a minha filha mais velha hoje, ela cursa uma faculdade federal do Estado, viu? E eu só tenho a agradecer, primeiro a Deus, e depois a, eu acredito que a doutora presidenta, ela vai aprovar esse projeto aí, até porque nós mulheres já somos maioria, né? Nós mulheres já estamos praticamente nos 70% em desenvolvimento de crédito, né? Não, 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 não. Aí, gente, eu queria deixar esse ponto e pedir encarecidamente, representando praticamente um milhão de associado, praticamente assim, credenciados do banco, né? Estou aqui para fazer essa representação, eu espero que eu tenha feito a representação muito bem e acreditando na doutora, presidenta, assim também como eu me sinto uma presidenta de associação, eu sou presidenta de associação de moradores em Fortaleza, Ceará. Pois é, essa é a minha história, meu, muito obrigado e eu espero que o nosso Brasil tenha total convênio desse crédito como o nosso Ceará já está tendo, seja ampliado realmente para dar emprego, para dar renda a quem realmente precisa. muito obrigada. Nesse instante, a senhora presidenta da República assina a mensagem que encaminha ao Congresso Nacional medida provisória que altera a lei nº 11.110 de 25 de abril de 2005 para autorizar a União a conceder a instituições financeiras subvenção econômica sob a forma de equalização de parte dos custos a que estão sujeitas para a contratação e acompanhamento de operações de microcrédito produtivo orientado. Com a palavra a senhora presidenta da República. Boa tarde a todos. Queria desejar a todos nós a imensa força que nós vimos nessa companheira que hoje está aqui mostrando todo o seu desafio, tudo o que ela conseguiu a duras penas. Queria começar cumprimentando a minha colega presidente da associação, Isabel Cândido, empresária beneficiada pelo programa de microcrédito. Queria dirigir agora um cumprimento aos ministros aqui presentes. A ministra Gleice Hoffmann da Casa Civil, ministro Mantega da Fazenda, ministro Carlos Lupe do trabalho e emprego, ministra Tereza Campelo do desenvolvimento social e combate à fome, ministro Mário Negromonte das cidades, ministro Gilberto Carvalho da Secretaria Geral, ministro Ideli Salvat da Secretaria de Relações Institucionais, ministro Helena das Chagas da Secretaria de Comunicação Social, senhores embaixadores estrangeiros da Índia, Belur Pracashi da República da Coreia, Kyung Lin Choi, senhor governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, senhora Roseli Barbosa, primeira-dama e secretária do trabalho e assistência social do Estado do Mato Grosso, senhores senadores José Pimentel, Assir Gurgax e Marcelo Crivella, senhoras e senhores deputados federais, líder do governo na Câmara dos Deputados Cândido Vacareza, Pepe Vargas, líder da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, deputada Ana Raiz, deputado André Figueiredo, Gorete Pereira Heleno Silva, José Ayrton, Laércio Oliveira, Laurex Moreira, Luciana Santos, Miriquinho Batista, Nelson Marquezelli, Paulo Maluf, Vicente Cândido e Zeca Dirceu. Senhores presidentes de bancos públicos, Abdias José de Souza, Júnior do Banco da Amazônia, Aldemir Bendini do Banco do Brasil, Jorge Fontes, Zereda da Caixa Econômica Federal, Jurandir Santiago do Banco do Nordeste, senhor Murilo Portugal, presidente da FEBRABAN, senhoras e senhores, jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos, senhoras e senhores, com esse projeto que nós estamos lançando hoje, com esse programa, nós estamos criando um grande incentivo à democratização do crédito. Entre as conquistas dos últimos oito anos durante o governo do presidente Lula e agora, com o meu governo, nós estamos avançando de forma muito significativa na democratização do crédito. E esse acesso ao crédito permitiu que milhões de famílias no nosso país comprassem eletrodoméstico, computador, automóvel, casa própria, viajassem, inclusive, pela primeira vez de avião. E, assim, um dos instrumentos, além de outros, como os programas de transferência de renda e de criação de empregos, responsáveis pela criação do imenso mercado consumidor que, nesse período, foi formado, foi determinante. Esse mercado consumidor, ele incentivo ao crédito para dinamizar a produção do Brasil, gerar empregos, sustentar o crescimento de nossa economia. E também permitiu a todos os brasileiros e brasileiras desse país perceber a enorme força do nosso mercado interno. Muitas ações, eu queria lembrar, durante o governo do presidente Lula, nos permitiram chegar até esse momento. eu lembro o crédito consignado, ampliação da oferta de crédito pelos bancos públicos, o crescimento do PRONAF, o aprimoramento das regras de financiamento imobiliário, inclusive, o Minha Casa, Minha Vida, e o fortalecimento do cooperativismo de crédito e, sem sombra de dúvida, também, o microcrédito produtivo orientado. são exemplos de políticas que revolucionaram o papel do crédito no nosso país. Nós, hoje, estamos aqui ampliando a escala do microcrédito, transformando o microcrédito no instrumento que vai, de fato, ser uma das alavancas do crescimento econômico e da distribuição de renda no Brasil. Nós estamos ampliando o número de beneficiários e reduzindo os juros. E esse programa que nós denominamos Crescer é um nome muito significativo, Crescer, porque é isso que nós queremos que as pessoas que sonham com seus próprios negócios tenham condições de fazer, crescer. Então, o programa Crescer, microcrédito produtivo orientado, ele é um passo nessa caminhada da democratização do acesso ao crédito. O nosso objetivo é garantir a milhões de pequenos empreendedores, alguns que ainda estão na informalidade, acesso a recursos para investimentos em condições mais adequadas, com juros muito mais baixos, porque, na verdade, 4 a 5%, 2,5%, 4 ou 5% ao ano de taxa de juros não é sobre nenhuma circunstância adequada. E queremos dar essas condições para que eles possam abrir e expandir seu negócio e gerar riqueza para o Brasil. Queremos também que o Crescer seja um dos instrumentos decisivos para a inclusão produtiva de milhões e milhões de brasileiros no programa Brasil Sem Miséria. Ele, de fato, abrange uma faixa muito maior que a do Brasil Sem Miséria, mas ele será, sem dúvida, um instrumento do Brasil Sem Miséria, na medida que uma parte da população dos 16 milhões extremamente pobres podem ter no seu próprio negócio uma das saídas da sua condição de extremamente pobre. E ele compõe, como o ministro Guido mostrou, um casamento perfeito com o programa do microempreendedor individual e com todos os programas da economia solidária. Por isso, os ministros Lupe e Tereza Campelo assumem, a partir de agora, um dos aspectos desse programa. Os demais aspectos serão assumidos quando for aprovado o Ministério da pequena, micro e pequena empresa. Mas, na verdade, eu acredito que tem três aspectos destes dois programas que são essenciais. É menos imposto, desoneração, a redução do MEI de 11% para 5%. A elevação da faixa de renda até 60 mil também é muito importante, mas é a desoneração. Mais desoneração de um lado, mais crédito, aliás, mais desoneração, mais crédito e mais assistência técnica. Por quê? Mais crédito com menor taxa de juros só também não resolveria o problema. O aspecto microcrédito produtivo orientado é crucial. Como disse aqui a Isabel, a orientadora de crédito dela, a consultora dela, cumpriu um papel fundamental de apoio e assistência técnica ao desenvolvimento dos seus negócios. E isso que nós queremos para todos. Menos imposto, mais crédito com menor juros e mais assistência técnica. E eu queria aproveitar e reforçar as três novidades do Crescer. A primeira, como os senhores viram que vamos reduzir o custo do crédito. Vamos cobrar agora 8% ao ano com uma taxa de apertura de 1%. E vamos permitir que os nossos pequenos empreendedores não sejam obrigados a se financiar com taxas estratosféricas. Os nossos bancos públicos veem nisso uma oportunidade e tenho certeza que eles demonstrarão que é possível garantir acesso ao crédito pelos nossos microempreendedores e ainda se sermos bancos lucrativos na medida que nós temos certeza que se tem um povo sério, trabalhador e cumpridor das suas obrigações é o povo mais pobre desse país também. A segunda novidade é que até 2013 nós vamos quadruplicar o número de clientes é essa a nossa meta. Por que 2013? Porque nós queremos em 2013 rever o programa olhar a possibilidade dele ser expandido olhar a possibilidade de ofertar mais créditos e reavaliar as taxas. É muito importante portanto que nós lembremos que nós queremos crédito para capital de giro e investimento. Por que isso? Porque nós temos certeza que recurso do crédito para investir para capital de giro vai levar de uma forma virtuosa ao aumento da demanda de mais renda e de mais consumo para a população. Nós temos de fato uma experiência de sucesso para nos orientar em que pese que as taxas de juros iam até 60% havia taxas menores do mercado e o crédito amigo do Banco do Nordeste foi sem sombra de dúvida uma experiência bem sucedida. Há um estudo da Fundação Getúlio Vargas que eu gostaria de citar para os senhores. A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo e chegou aos seguintes números. que 60% dos beneficiários do crédito amigo do Banco do Nordeste deixaram a situação de extrema pobreza em 12 meses após receber o crédito. Esse 60% diz respeito à parte que era a mais pobre dentre aqueles que tomaram o crédito. Nós vamos mobilizar esse potencial transformador do crédito e vamos continuar diminuindo a pobreza e a desigualdade. Nós queremos de fato gerar oportunidades de ascensão social e temos certeza que o microcrédito funciona como um forte fator de ascensão social. Por isso eu tenho certeza que os nossos bancos públicos vão dar o melhor de si para que o crescer microcrédito produtivo orientado de fato ultrapasse as metas que nós hoje explicitamos. Tenho certeza que nossos quatro bancos serão capazes de ter de dar esse exemplo e com isso nós também queremos a FEBRABAN está aqui presente através do Murilo Portugal e eu tenho certeza que no futuro a FEBRABAN Murilo vai se engajar nesse processo. Finalmente eu queria dizer o seguinte buscar com criatividade porque eu acho que tem muito disso no sonho de milhões de brasileiras e de brasileiros tem muito de criatividade e tem também de sonho de conseguir uma vida melhor de ter seu próprio negócio sua liberdade sua independência é um sonho que o governo o meu governo quer que se transforme em realidade. Muito obrigado a todos aqui presentes. Obrigado.